A Flâmula Sagrada Ela que ostenta o pavilhão azul e branco O grito da galera Para Porta esta parte Quando a terra do barranco vai lançar Quando a fogueira no terreiro queimar Quem estiver parado sai da frente Porque a gente chega parecendo pororoca Quando a terra do barranco vai lançar Quando a fogueira no terreiro queimar Quem estiver parado sai da frente Porque a gente chega parecendo pororoca E vai levando tudo e vai seguindo rumo Levando todo mundo e misturando tudo Porque no prato e choço a gente brinca como quiser Me toca esse tambor, eu quero mais amor Quero gritar pro mundo, seja onde for Avisa quem chegou Pra fazer o povo todo balançar Marcelo Aria Amor 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 Quem é que quando chega faz o povo balançar Quem é? É o caprichoso Amor 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 Quem é que quando chega faz o povo balançar Quem é? É o caprichoso A elegância em seu bailar Conduzindo o pavilhão com garra Quando a terra do barranco balançar Quando a fogueira nos terreiros queimar Quem estiver parado sai da frente Porque a gente chega aparecendo pororoca Quando a terra do barranco balançar Quando a fogueira nos terreiros queimar Quem estiver parado sai da frente Porque a gente chega aparecendo pororoca E vai levando tudo e vai seguindo rumo Pegando todo mundo e misturando tudo Porque no caprichoso a gente brinca como quiser E toca esse tambor, eu quero mais amor Quero gritar pro mundo, seja onde for Avisa quem chegou Pra fazer o povo todo balançar Quem é que quando chega faz o povo balançar? Quem é? Eu não vou te dar o calor Quem é? Eu não vou te dar o calor Quem é que quando chega faz o povo balançar? Quem é? Eu não vou te dar o calor Quem é? Quem é? Quem é que quando chega faz o povo balançar? Quem é? Eu não vou te dar o calor Quem é? Eu compreendo um papilhão com garra Com Gaza Ófes contacto no Moi Caprichoso Os aplausos para Marcela Marialva Tchau, tchau.